Se você está nesse vídeo é porque adora um reality show e quer saber as principais curiosidades de Power Couple Brasil. Olá, aventureiros! Eu sou a Erika. E eu sou a Shelly. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não é novidade para ninguém que apenas um casal vai levar uma bagatela de até um milhão de reais para casa no Power Couple Brasil. Mas existem algumas curiosidades sobre o programa que provavelmente você não sabe. Nós trouxemos aqui tudinho para vocês. E aí, tá curioso? Então, bora com a gente! O que muitos não sabem é que a versão brasileira do programa é inspirado no programa de Israel. Lá o nome é Power Couple VIP. Eles pegaram a ideia e trouxeram aqui para o Brasil e a gente agradece, né? Em 2014, a Record adquiriu os direitos de Power Couple, porém teria apenas a sua estreia em 2015. Estreia essa que seria pelo casal César Filho e Elaine, mas por algumas reformulações acabou sendo adiada e não aconteceu. Foi decidido que em 2016 não teria mais o programa de A Fazenda durante aquele ano. Foi aí que o Roberto Justus, então, assumiu o posto do Power Couple e ficou em duas temporadas, em 2016 e em 2017. Na primeira temporada, o programa é exibido apenas às terças-feiras. Será que eles acharam que não ia vingar? Eu acho que sim, né? Um programa meio que novo, né? Deixou lá para ver o que ia acontecer, né? Ficaram com um receiozinho. E na segunda temporada, exibiram às terças e quintas. Em 2018, um novo apresentador chegou para mudar um pouquinho a cara do programa, né? Estamos falando de Gugu Liberato. Assim que ele chegou para fazer o programa, ele já sugeriu algumas mudanças. Como, por exemplo, na eliminação, ter a plateia lá assistindo presencialmente e que o programa fosse exibido de segunda às sextas-feiras. E infelizmente, devido ao falecimento de Gugu Liberato, Adriane Galisteu assumiu o papel de apresentadora do Power Couple Brasil nessa quinta temporada. A quinta temporada seria exibida em 2020. Porém, devido à pandemia, eles agiaram. Até os participantes já estavam escolhidos, sabia? Caramba! É, então! Mas como a pandemia veio aí, não tinha como eles fazerem o programa. E a data foi escolhida para 9 de maio de 2021. Adriana Bombon e seu esposo estavam selecionados para participar dessa quinta temporada de Power Couple. Porém, devido a problemas de saúde de seu marido, o casal que substituiu foi Daniel Hipólito e Fábio Castro. A única expulsão do programa aconteceu na terceira temporada, onde os ex-BBBs Graziele e Diego Grossi tiveram uma discussão zaça. Já a única desistência do programa foi também na terceira temporada. E o Marcelo e a Júlia deixaram o programa. O Marcelo estava alegando que ele estava sofrendo de uma arritmia cardíaca. Então, eles optaram em sair até, né, para cuidar da saúde. Sabemos que o Power Couple é um reality de casais, mas muitos deles não estão mais juntos. Como, por exemplo, Gretchen Carlos Marques, Aritana Maroni e Paulo Rogério, Vinícius de Black e Nádia Pessoa, entre outros. É muita gente! É muito demais! Tem outros e outros, viu, gente? É complicado, hein? E é isso aí, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje. Já deixa aquele super like para fortalecer a nossa comunidade de amigos. E lembrando que nós temos outros tipos de conteúdos, outros vídeos bem bacanas também aqui no nosso canal, né? É isso aí! Pesadelo na cozinha, vlogs, visitas em restaurantes e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir. Um super beijo nosso e até o próximo! Tchau!